Introdução à Filosofia, um livro do Paulo Giraldele. Bom, tem muita gente que gosta de filosofia como eu, não sabe onde começar. Esse livro é um livrinho bem interessante, que dá uma perspectiva ampla de tudo. E eu trouxe esse livro aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Bom, esse livro está dividido assim, gente. Ele fala dos filósofos antigos e medievais, dos modernos, o apogeu da modernidade, os críticos dos modernos e os contemporâneos. Então ele dá uma passada por vários autores e várias ideias. Ele não se aprofunda em nenhuma. A ideia dele é mostrar um pouco a evolução do pensamento filosófico ao longo do tempo e quais são as perguntas que os filósofos tentam responder. Então, ele vai falar aqui, por exemplo, sobre os antigos. Uma boa parte dos cosmólogos são tomados como pensadores pré-socráticos. Os pré-socráticos pertencem ao mundo grego, mas nem todos são anteriores a Sócrates. Vários desses pensadores, em suas cosmologias, trabalham em um sentido retucionista, isto é, tentam encontrar uma substância única ou força exclusiva, um princípio básico capaz de ser apresentado como o elemento efetivamente real e primordial do cosmos. Os pensadores jônicos se interessam em fazer filosofia como cosmologia, a teoria do cosmos da origem do universo, que é isso que a gente acabou de falar. Os pensadores eleatas deslocam a filosofia em direção à lógica e em direção à ontologia e à linguagem, falam sobre o ser. Parmênides, ao dizer que o que é, é, e o que não é, não é, não está só enunciando uma regra lógica e linguística, mas dando uma determinação à filosofia. A saber, a frase estaria determinando o ser e, por conseguinte, o existente. A filosofia, nas mãos de Parmênides, se transforma em ontologia ou teoria do ser. Então, aqui ele está falando a respeito dos pensadores antigos, mostrando já uma divisão dentro da filosofia entre o pensamento que vai tentar falar sobre um mundo concreto e tentar dar uma resposta nesses termos, teoria do cosmos, da origem do universo, e aquela filosofia que vai tentar falar a respeito do ser. Então, são teorias que vão falar a respeito de como o ser se relaciona dentro desse universo e de o que é este ser e para que esse ser serve, se é que esse ser existe. Então, aí ele vai falar sobre Sócrates, sofistas, ele vai trabalhar a teoria da linha divisória, vai falar de Platão, Aristóteles, vai falar sobre a ética e por aí vai. Então, ele vai falar sobre vários pensadores. Por isso que esse livro é interessante. Ele faz um preâmbulo, vamos dizer assim, e aí depois ele dá uma escarafunchadinha em cada um dos filósofos. Interessante isso da história da filosofia, esses livros introdutórios, porque faz a gente se perguntar de coisas básicas, questionamentos que para nós muitas vezes já estão resolvidos, mas que a gente não sabe direito como estão resolvidos. Então, qual é a origem do universo? A ideia de um Big Bang, por exemplo, pode ser considerada uma busca daqueles primeiros pensadores, ou seja, uma molécula fundamental de onde nasce o universo. E o que tem antes disso? E aí a gente vai falar sobre origem, origem, origem do universo. Já aquela pergunta, se uma árvore cai na floresta, não tem ninguém para ouvir, a árvore realmente cai, ou realmente faz barulho, essa já é uma pergunta mais que vai acabar indo lá para o segundo nível. Bom, quais são as perguntas dos modernos? Os gregos antigos, querendo explicar racionalmente o mundo, inauguram filosofia e fazem por meio da pergunta o que é a realidade. Os modernos não colocam na mesa a mesma pergunta dos antigos? Em vez de indagar diretamente sobre o real, os modernos modificam um pouco a pergunta dos antigos. Eles passam a requerer saber como é possível o conhecimento do real. Ou seja, se existe o real, como a gente pode conhecer isso? Para os antigos, o existente é o que está apresentado, o que é e se mostra por si mesmo. Ao passo que os modernos entendem o existente como o que é representado, o que é posto por outro. Para os antigos, a verdade é o que é deslevado, desvelado, desculpem. Ou seja, o que, podendo estar encoberto, pode se apresentar descoberto, descortinado. Enquanto os modernos entendem como garantida pela certeza. Isto é o sentimento da evidência. Trata-se do sentimento subjetivo de que algo pode ser chamado de objetivo, evidente, e sobre o que ele se pode fazer uma sentença que seria, então, verdadeira. Por que essa mudança? Por causa da mudança da pergunta o que é real para o que é conhecimento do real. A segunda pergunta faz surgir uma entidade entre o real e o conhecimento. Mas os modernos não param por aí. Dão um passo decisivo na medida em que associam a subjetividade como subjectum, o que subjaz ao homem. De modo que é o homem, às vezes tomado como ser empírico individual, às vezes como ser genérico abstrato, que é definido como sujeito ou como potencial sujeito. O homem se torna o palco desistente, pois as coisas acontecem diante do homem, para o homem e nele. Ele é o avalista da verdade. Se o homem se torna potencialmente sujeito no sentido daquele ou daquilo que subjaz no sentido de fundamento do real, então o próprio real como representação passa a ser necessariamente objeto. A modernidade é a época marcada pela ciência, cuja base filosófica seria uma metafísica particular, a metafísica da subjetividade. Então, na modernidade, quando se pergunta como a gente pode conhecer o real, a pergunta se dirige para este ser que conhece. Ou seja, quando ele fala aqui, a segunda pergunta faz surgir uma entidade entre o real e o conhecimento. Então, nós temos a realidade e temos o conhecimento e entre esses dois nós temos o ser, que é quem representa a realidade para criar o conhecimento. Então, quando ele fala que o homem é o avalista da verdade, que a humanidade é o palco da existência, pois as coisas acontecem diante, para ou nela, a gente está falando de uma filosofia que coloca essa subjetividade, e notem que não é o homem específico, mas é essa subjetividade que atribui-se ao homem como o sérgio das questões. Bota isso para cozinhar um bom tempo e mais tarde, depois de Kant e outras pessoas, nós vamos ter os críticos desta modernidade. As pessoas que criticaram e entre eles está Charles Darwin. Ele ataca a ideia de sujeito ao fustigar um derivado desta. A concepção geral da doutrina do humanismo, ou seja, a ideia de que quem é o sujeito é o homem e que o homem moderno, o indivíduo autônomo, é o sujeito para excelência. Coloca uma pedra no caminho da doutrina humanista na medida em que diz que o homem é apenas um elo na longa corrente da evolução e não um ponto à parte especial. Os modernos entendiam o homem como o homem. E Charles Darwin vai dizer que o homem é o homem. E daqui a pouco vem outra coisa. Tem um outro crítico? Marx. Ele não importuna o humanismo menos que Darwin. Ele inventa a noção moderna de ideologia. A partir daí declara que o homem tem de fato consciência de suas ideias e atos. Mas se trata de uma falsa consciência. O homem, segundo ele, age como falso sujeito, pois não é de fato o senhor de seus pensamentos nem o responsável único por seus atos. Então se o Darwin desloca o homem do papel de o homem, tipo a pessoa falando, o Marx vai dizer que ele tem pensamentos próprios. Então, em primeiro lugar, o Darwin coloca a gente de novo na natureza. Ou seja, esse sujeito homem não é tão especial assim. O Marx vai falar que as tuas ideias, embora sejam suas e embora você tenha consciência delas, elas não estão aí por sua causa, vamos dizer assim. É uma falsa consciência. E, depois disso tudo, ainda vem o Freud, que diz que há mais alguém como o eu, um super eu, e um infra eu, o inconsciente. Os processos inconscientes, então, são vistos como os que, de fato, dão as cartas para a conduta humana. Ser racional, capaz de conhecer, ou ser racionalmente honesto, depende pouco dos ditos agentes humanos, pois esses estão à mercê das forças internas que nem sempre eles próprios dominam. Nem sempre os próprios sabem que estão lá. Então, o Freud, ele dá esse último ataque, que ele vai dizer que nem mesmo a questão ideológica, vamos dizer assim, ou seja, mesmo que os teus pensamentos não fossem ideológicos e fossem realmente criados por você mesmo, ainda assim, não seria você mesmo porque tem um ídio, um ego e um super ego que ficam brigando lá dentro e você não sabe direito o que tem nesse ídio, o que tem nesse super ego. Então, os Darwinianos perguntam o que devemos pensar do sujeito como indivíduo humano, aquele que possui consciência, se o homem é visto como contínuo, como seres sem consciência. Os marxistas questionam o que é dizer que o homem é sujeito se ele de fato no capitalismo é objeto e não sujeito. Os freudianos emendam como fica a autodeliberação em que Kant tanto confiou se quem delibera não é o homem consciente, e sim forças inconscientes. e ainda depois disso vão ter os contemporâneos, mas isso eu vou deixar para você ler. Espero que eu tenha trazido aqui para vocês questionamentos suficientes para vocês se interessarem por essa leitura e não apenas por esta, mas por todos os autores que o Paulo traz aqui no livro dele, que são autores fantásticos com ideias muito interessantes sobre nós. Então, fica novamente a dica da introdução à filosofia para que vocês possam se deleitar nesse universo. Beijo grande e até a próxima!